Puts senhor, me desculpe, eu bati no seu carro, mas fica tranquilo porque como eu não tive culpa, eu vou agarrar com todos os custos do reparo do seu veículo. Eu tenho um seguro e você pode levar em qualquer oficina da minha seguradora que eles vão reparar o seu carro e vai ficar tudo perfeito. Que bom que você está assumindo que causou o acidente, é muito honesto de sua parte. Mas eu não sou obrigado a levar em qualquer oficina da sua seguradora. Eu posso levar na oficina da minha confiança para poder reparar o carro e a sua seguradora ou você vai se encargar com todos os custos. Caramba, mas é você que escolhe a minha seguradora, eu provavelmente não vou aceitar isso. Então, mas quem bateu em mim foi você e não a sua seguradora. A relação que você tem com a sua seguradora é um problema seu e dela. Eu não tenho nenhuma relação com isso e eu posso levar aonde eu quero para poder fazer o reparo do meu veículo porque lá eu tenho consciência. Então eu não vou seguir para nenhuma oficina que sua seguradora mandar. Eu vou seguir aonde eu gosto de reparar o meu veículo.